MENOS MAL Se perdeu-se muito o tempo no lance aparentemente fácil pelo menos que seja bem decidido ou com a decisão que é menos controversa porque eu não tenho dúvidas nenhumas mas a confirmar vai arrancar para a bola o Marcão arranca, atira para dentro Marcos Chaves GOOOOOOOL Marcão de penalti abre o ativo no estádio municipal de Chaves com 27 minutos da partida guarda-redes para a direita e a bola praticamente no centro da baliza esperou que o guarda-redes deitasse e agora agora com 27 minutos e meio da partida mexe o placar abre o ativo Chaves um marcou Marcão Porto Imunense nada de regresso ao municipal de Chaves ataca a equipa caseira por Marcão autor do gol de penalti abriu na esquerda para a Afto arrancou passou no primeiro tirou o segundo olha a bola no corredor central aliás Bressan pode haver remate punta pé para o gol que golaço perdigão gol perdigão camisa 10 Chaves marca a equipa do Chaves amplia para duas bolas a zero depois de Marcão inaugurar o marcador aos 27 agora aos 31 e além da bomba perdigão teve espaço no corredor central ajeitou com a perna direita e não pediu licença sem míssil ao posto inferior esquerdo da baliza de Ricardo Ferreira nada podia fazer ainda se esticou mas que classe que aponta pé do perdigão e agora agora 32 minutos de jogo Chaves 2 por Dimunense zero Tchau Tchau